Que jovem é outro papo, mas eles que são de lascar Um deles só sai a noite e se a lua clarear Com ele não tem conversa, é tico-tico no fubá Faz a véia ficar doida e a novinha sapatear Teodoro e Sampaio! Doidão por você! Pra ganhar o teu carinho, você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso, saio andando no espaço Te levo até as estrelas, te carregando nos braços Me aqueço no teu calor, não abro mão desse amor Que por nada eu vi de espaço, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Eu entro no picadeiro, eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome pra toda a galera ver Que um homem apaixonado, quando ama é pra valer Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Jamais vai fugir de mim, porque ama o que eu faço Quando está junto comigo, eu sou um homem viraço Deliria com meu carinho, chora de amor nos meus braços Você será sempre minha, a mais linda rainha Dentro do nosso palácio, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você Se não é porquê do meu ser